E o segundo episódio do Batalha de Vizinhos, com mais uma competição entre os chefes amadores. Vamos ver agora os melhores momentos. Boa noite pra você que nos assiste. Estamos no Laboratório de Nutrição da Unifacisa, que é o maior centro universitário do Nordeste, e chegando até você pela Redita. Os chefes de hoje irão preparar um prato de entrada e serão julgados por Viviane Barros, nutricionista, coordenadora do curso de nutrição Unifacisa, chefe Vitor Tavares e o nosso jurado convidado Heitor Cândido, professor do bacharelado em Medicina Veterinária da Unifacisa. Então, as anjos de hoje são Ivina Maria, aluna do curso de nutrição, e Vanessa Lima, técnica em nutrição da Unifacisa. E os competidores dessa competição são Juliano Matias, cliente do supermercado Provisão Loja 2. E também a Lúcia Elma, cliente das lojas Avícola Central. Juliano, esse camarão é pré-cozido? Sim, no caso ele aqui é aquela embalagem pré-cozida, já lavada, limpo e pré-cozido. Aí agora, como eu botei as duas misturas, vou deixar ele descansando pra apurar mais o sabor. Enquanto isso, eu vou utilizar a melancia. No caso aqui, eu vou bolear, pra já deixar a preparação. Oi, amor. Você não acha que só o chip de batata seria suficiente pra ter uma diferença de textura, com o guacamole mais molinho e o chip crocante? Você não acha que já seria suficiente essa mistura, não? Sim, eu acho que sim. Ficaria bem bacana também, mas eu achei... Eu fui, na verdade, pesquisar e eu vi alguns pratos que eu achei a combinação muito bacana. Porém, arriscado, ainda mais por conta do tempo. É você, Juliana.